É verdade que comer chocolate dá espinha? Resistir a chocolate é uma tarefa bem difícil, né? Mas há quem fique com o pé atrás pensando logo. Se eu comer, vou encher a cara de espinha. Olha o medo. Enquanto muita gente fala que chocolate vai te encher de espinha, outros dizem... Não, nada a ver, irmão. Tirando essa dúvida cruel, chocolate dá ou não dá espinha? É claro que não. Isso é um grande mito. Na realidade, os chocolates se tornaram vilões nessa história toda. Eles contêm bastante cacau, um alimento muito saudável e, por outro lado, bastante açúcar. E o açúcar, ele acaba promovendo um alto índice glicêmico no seu organismo. E qual tipo de chocolate pode influenciar na acne? Há o leite que contém muita lactose, que é um fator de bastante piora da acne. Chocolates crocantes com castanhas, que contém um alto teor de gordura. Os chocolates brancos, contém leite desnatado com lactose. E, por fim, muito açúcar. Os chocolates, que contém um percentual de 70% ou mais de cacau, eles realmente evitam você ter espinhas. Olha aí, meu povo. Coma sem medo, mas sem exagero, tá? E se gostou desse vídeo, continua no Sabor da Gente para mais conteúdos como esse. Música Música Tchau, tchau.